Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar aí. Mais um vídeo, é um dia 31, chegou aí. Agradecer muito a Deus aí por a gente tá com saúde, tá saudável, né, filha? Desejar a vocês aí um feliz ano novo, que o ano de 2022 seja muito melhor tanto pra mim quanto pra você e também, por que não, pro nosso Vascão, né? Gostaria de te desejar aí um feliz ano novo e também, cara, te agradecer por me permitir todo santo dia entrar na tua casa, ouvir esse cara aí com voz rouca, a olheira, fala gritando, cara chato e inconveniente, né? Vocês me assistem aí todo santo dia. Então agradecer você que me deixa entrar no seu trabalho, na sua casa, seja por um celular, um computador, um notebook, um tablet, o som do teu carro. Então te agradecer. É engraçado quando as pessoas me param na rua, principalmente os homens, né? Eles chegam assim, pô, minha mulher não aguenta mais te ouvir. Cara, tu vai ouvir esse cara chato de novo. Aí tem a galera que reclama às vezes, né? Que tipo, até diminuiu a vinheta. Vocês lembram aí a vinheta era mais alta. Aí a galera chega do trabalho, tipo, faz seus afazeres e aí faz uma maratonazinha, né? Que eu posto dois, três vídeos por dia. Aí no final da noite, antes de dormir, bota os vídeos, né? Aí tá lá na televisãozinha, a mulher tá dormindo, daqui a pouco. Dá-lhe, dá-lhe, meu Vasco. Aquela vinheta autona. Então se você já passou por isso, deixa aqui embaixo nos comentários aí. Mas enfim, cara, queria agradecer a vocês. Eu ia permitir esse cara mala sem alça aí entrar na tua casa todo dia. Chegamos aí à marca de 206 mil inscritos hoje. Agradecer. O canal dia 28 agora fez dois anos e quatro meses. É o segundo maior canal de Vasco aqui no YouTube. Agradecer a vocês aí, tá bom? E adeus, né, cara? A gente tá numa pandemia aí. E eu tenho bronquite, por exemplo, e Deus poupou minha vida. Passado essa parte bonitinha do vídeo aí, do Feliz Ano Novo, né? De eu fazer esse agradecimento público a vocês aí. Eu queria comentar, cara, uma situação muito chata e muito desagradável. Não da mensagem que eu recebi em si, né? Até porque eu gosto muito da pessoa, a gente conversa bastante. Mas da situação, ontem, dia 30, eu vim pra região dos lagos. Peguei o engarrafamento ontem de sete horas pra chegar aqui. Aí o trânsito parado, muita mensagem chegando. E dentre elas, cara, um funcionário do Vasco me manda a seguinte mensagem. Fala, irmão, tudo bem? Você tem alguma informação quanto a pagamento? Deixa eu botar pra vocês na tela aí. Infelizmente, eu respondi que não. E a pessoa, caraca, cara, que triste e tal. Pô, pior que os caras não dão nenhuma satisfação. E aí a gente foi conversando, eu fui perguntando, o trânsito tava parado. Pô, mas e aí, cara, como é que tá isso aí? Deram alguma previsão? E ele falou que tá três meses atrasado. Dia 5 de janeiro agora, que é a semana que vem. Vai pra quatro meses de salário atrasado. E deixa eu só tirar uma dúvida aqui, esclarecer algumas coisas pra vocês. O Vasco tem perfis de funcionário. Tem a galera que recebe pela CLT, que é o regime normal que eu acredito que você trabalha lá. Carteira assinada, fundo de garantia, INSS, 13º, 1ª, 2ª parcela. Aquela situação toda que você já conhece toda aí, né? E tem os funcionários que são pessoas jurídicas, né? Que são prestadores de serviço. Eles têm a sua, o MEI, ou no caso, tem uma empresa constituída. Prestam um serviço, seja ele qual for, administrativo, operacional pro Vasco. E aí, emitem a nota fiscal do serviço que foi prestado e o Vasco paga em cima da nota fiscal. O Vasco tem funcionários, como eu disse, CLT e pessoa jurídica. Na maioria das vezes, quando sai a notícia aí, Vasco pagou o salário de jogadores e funcionários. Ou pagou o salário dos funcionários, né? Que na maioria das vezes recebe primeiro que os jogadores. Aí tá lá, o Vasco tá dois meses atrasado. Três meses, um mês. Chegou um dado momento ali, que chegou, se não me engano, até a zerar. Quando o Vasco vendeu o Thales Magno. E eu falhei a época, ó, botou o salário em dia agora, mas por causa da venda do Thales. Se não tem a venda do Thales, o salário não tava em dia porcaria nenhuma. E não à toa, o Vasco fecha o ano agora de 2021, de novo com a situação que o Salgado pegou lá atrás. O Vasco hoje tá com três meses de salário atrasado. Completando agora, porque o Vasco paga dia 20, dia 20 passou. Então tem três meses de salário atrasado de novo. Ou dois pra três meses, alguma coisa nesse sentido. Então, cara, isso a gente tá falando do CLT. Raramente, quando sai a notícia, e eu vou procurar correr atrás disso, quando tem informação de pagamento, eu vou me informar. Ah, mas e aí, o Pessoa Jurídica? Porque normalmente eles pagam o CLT e o Pessoa Jurídica passa um problema ainda maior. E a informação que eu recebi, porra, tá indo pra quatro meses atrasado, cara. É sério um negócio desse? E aí, algumas informações eu fui buscar aqui. Eu perguntei, vamos lá. Beleza, tá atrasado esse tempo todo. Quando o Vasco paga, ele ressarce vocês o juro? É, deu lá 300 reais de juros no mês, 400 reais lá. Enfim, o Vasco ressarce esse dinheiro pra vocês? Não, não ressarce não. O prejuízo que a gente tem com juros fica por isso mesmo. Eles dão alguma satisfação pra vocês, tem reunião periódica. Olha, galera, a gente tá com a previsão que vai pagar tal dia. Cara, nesse ponto aí, a informação que eu obtive da pessoa que tava em contato comigo, tá até pior do que o Campelo. Porque na gestão do Campelo, tinha reunião recorrente. O Campelo reuniu os funcionários, ó, vão pagar dia 20. E pagava, quando não, 21, 22, atrasado, obviamente. Viveu eternamente com salários atrasados com o Campelo. Mas bem ou mal, ou o Campelo, ou o Carlos Leão, que foi quem assumiu a vaga, que deixou o Adriano Mendes, que voltou agora na gestão do Jorge Salgado, o Leão ficou como vice de finanças. E o Leão dava satisfação. Ó, galera, tá atrasado, vai pagar tal dia. E normalmente, na gestão do Campelo, atrasava 2, 3, 4 meses. Ficava oscilando nessa faixa aí. E ele até me falou que normalmente, quando o Campelo pagava, ele pagava duas folhas de uma vez. É, atrasava lá 3, 4, quando pagava, pagava duas, pra entrar um valor maior. Atrasava mais dois meses de novo, pagava duas. Era mais ou menos assim. Já na gestão do Jorge Salgado, eles falaram que no começo de janeiro, houve um pagamento de duas folhas. O pessoal até se animou. Pô, acho que as coisas vão melhorar agora, né? Ele prometeu um monte de coisa na campanha e tal. Já chegou pagando dois meses agora. As coisas vão caminhar. Mas depois disso, o Vasco fechou o ano na mesma situação que tava. E aí, o presidente Jorge Salgado teve a alcunha na última coletiva, dizer que, olha, o Vasco tem esse problema de salários atrasados há mais de 20 anos. Eu, na minha gestão aqui, eu tô tentando acabar com esse problema. Mas eu tô em dia. Porque, se você for considerar a quantidade de salários atrasados que tinha quando eu cheguei até agora, os da minha gestão eu paguei. O que tá atrasado é o que tá da gestão do Campelo, que eu não consegui zerar. Em algum momento, diminuiu e agora fechou o ano com um acúmulo de dois, três meses, dependendo da área, né? Pessoa jurídica ou CLT. E aí, cara, você vê as campanhas. Vocês lembram daquela entrevista que o Salgado deu em período eleitoral ainda? Dizendo que não, o objetivo era passar a pagar dia 5. Esse negócio de pagar dia 20 não existe. Eu acho que é pagar dia 5. Lembrando que o Vasco tem um acordo com seus funcionários que o Vasco paga o salário dia 20. Ou, pelo menos, deveria pagar porque não paga, né? Pra piorar, cara, uma coisa que irrita muito os funcionários é isso. Porque a gestão hoje não dá satisfação. Não dá satisfação. É uma gestão seca, quase não se comunica com os funcionários. Na outra gestão, que também era muito ruim, dica-se de passagem, o torcedor do Vasco elege o Campelo como o pior presidente da história, já era ruim, como eu acabei de falar pra vocês. Mas o relato que eu tenho agora, de momento, é que tá pior. Porque pelo menos ainda tinha comunicação. Em cima do que a gestão prometia, olha, dia tal vai cair um mês, dois meses, atrasava de novo, mas tinha comunicação. Agora não tem. E é uma vergonha. Até quando a gente vai continuar vendo essa situação? Até quando o salário no Vasco vai ser notícia? E é uma situação. A gente, como torcedor, a gente quer saber de reforço, contratação, título, vitória. E a gente tá preocupado aí. Luiz Amarilha vem, Jorge Recalde vem. E aí eu te pergunto, cara, como é que fica esse funcionário na casa dele? Com três meses de salário atrasado, indo pro quarto, pensão atrasada, passando dificuldade, recebendo cesta básica, teve uma galera que se mobilizou, alguns youtubers, até pra levantar cesta. Ano passado eu doei 30kg de alimento aqui do canal, também, naquela campanha Vasco Solidário. E aí, como é que o cara recebe essa notícia de que o velho Isasfi pediu 250 mil dólares, 1 milhão e 400 mil reais, pra poder emprestar o jogador, não é nem vender. E o cara sem ter, às vezes, o que comer em casa, passando perrengue. Olha, é muito triste. E sobre o clima, eu perguntei como é que é o clima hoje dentro do Vasco? Olha, Dieguinho, até julho o clima era ok. Quando viu que o Vasco teve uma série B complicada, o clima no Vasco hoje é péssimo. É um clima de velório. Então vem aqui cobrar. Fechando o ano de 2021, infelizmente, dessa maneira. Fazendo essa denúncia. Desses salários que estão atrasados aí, da galera que é pessoa jurídica. Vai fazer quatro meses agora, dia 5, os CLT, que estão indo pro terceiro mês de atraso. Infelizmente, cara, é ridículo. Dói no meu coração você ouvir que tem gente dizendo que a gestão do Salgado tá conseguindo ser pior no que tange aos funcionários do que o Campelo. Porque o atraso tá igual. Tá três meses atrasado de novo. Começou melhor, mas acabou na mesma merda. Sendo que na outra, pelo menos, tinha comunicação. O Campelo, o Leão, se comunicavam com os funcionários. Essa gestão, nem isso. Compartilha esse vídeo, vamos jogar pra frente, vamos fazer um barulho. Porque, pelo amor de Deus, né Vasco? Alguma coisa tem que ser feita nos primeiros dias do ano pra poder resolver essa situação dos funcionários. Eu vou passar meu réveillon com bucho cheio. Você que tá me ouvindo em casa também. Mas e aí, como é que fica a galera que trabalha no Vasco? Tá maneiro essa situação? Pra mim, não tá. Enfim, mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Até quando a gente vai ter que ficar ouvindo esse tipo de relato? É ridícula essa situação. E aí, eu vou passar o seu nome. E aí, eu vou passar o seu nome.